11 de setembro é o dia que os Estados Unidos foi duramente chagado pelo ataque terrorista nas Torres Gêmeas, no Pentágono, etc. O que ninguém te contou é que foi só depois disso que ficou difícil para o brasileiro vir para os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o governo Lula não quis colaborar na caça aos terroristas. O Brasil entrou numa lixinha negra, onde não quer colaborar não só com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro, para poder correr atrás dos comunistas e terroristas em geral. Aí fica a grande pergunta. Por que será que esses socialistas estão tão próximos desses terroristas? Por exemplo, um dos vice-presidentes da Venezuela é ligado ao Hamas. A tríplice fronteira brasileira é dominada por Hamas, Hezbollah, Farc, PCC e companhia. Tudo isso, tudo isso que eu falei para vocês, teve uma pausa com o governo Bolsonaro. Se o Brasil quiser continuar sendo tratado como um país livre, um país que não quer colaborar com terroristas, precisa eleger Bolsonaro. Obrigado. Obrigado.